Imagem e semelhança, eu sou do meu guiador Com um pontinho de barro, a paz do céu me formou Imagem e semelhança, eu sou do meu guiador Me pôs bracinho, perninha, olhinho, boquinha e nariz Servi com a paz do céu, estou sempre alegre e feliz Com um pontinho de barro, a paz do céu me formou Imagem e semelhança, eu sou do meu guiador Com um pontinho de barro, a paz do céu me formou Imagem e semelhança, eu sou do meu guiador